Vamos às atualizações sobre o caso Sara Mariano, mas antes já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Já se passaram alguns dias, mas até agora as investigações não trouxeram novidades algumas sobre o caso. No relato do Uber que levou Sara Mariano no dia que ela desapareceu, ele deixou ela em Pitanga de Palmares com um casal que estava em um carro modelo Fox no posto Ipiranga. Porém, até agora não se sabe se essa versão é verdadeira ou falsa. Mas ontem, o advogado da família de Sara trouxe novidades sobre a investigação e também o motivo da falta de atualizações sobre o caso. Confira o vídeo. Doutor Marcos Rodrigues, tem alguma novidade sobre a investigação? Por enquanto nada, né? Só a prisão de Ederlan, nós já acompanhamos nos últimos dias, ele já está no presídio e o povo quer saber, teve outros presos? Como é que está a situação? Marcelo, eu acredito que a partir de hoje a gente vai ter um impulso maior. A gente estava sobrevivendo a um feriado longo, mas acredito que a partir de hoje as investigações vão dar uma continuidade com a maior velocidade e o mais breve possível vamos sim estar encontrando essas pessoas que praticaram esse crime bárbaro. Em relação à guarda de Esmeralda, a dona Dolores está aqui sofrendo. Como é que anda a situação? Fizemos um pleito através da doutora Sara Barros, um pleito para ela ter acesso à criança, só que como estava à margem de um feriado, a gente não teve essa novidade. Esse pedido já está com o Ministério Público, então acredito que o mais rápido possível, no mais tardar, Marcelo, até quarta-feira, a gente tenha uma resolução acerca desse caso. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.